O que é isso? Cheguei Com meu bolinho pra vender a casa doida Como não? Tem brigadeiro, tem preço e já tô a toda Só dois reais com brinca é uma beleza Aí você para e pensa É que o prato é a mesa? É não! Eu não vou não cimentar suas tomas Ah, blá 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 Só dois reais é um bolinho de pote Que sabe o brigadeiro, presfígio, maracos, chá, limão e morango Na compra do bolo você ganha o pote Mas não gostou do bolo, né? Só recicla Bota um coral com mim, um sábado, uma juiz ou feria Recicla é a cara da riqueza, meu amor Engorda mesmo Engorda não, gente A gente que gosta de engordar é psicósofo, porra da cabeça Se engordar daqui pra amanhã, nós chegamos o dinheiro Bora lembrar? Cris, cris Mas tem ciúma química Tu ciúma química Tu ciúma química e tu bolinho Como é que o bolinho tá dizendo pra ela? O bolinho tá dizendo assim, ó Ó bem, me leva Me leva, que eu te quero Me leva Só pro real pro real, tu tá aí a casa sem renda Tô louca pra largar-se de uma luta Vida de nega é difícil, com o preço é pior ainda, tô lascada Ai, como? Olha lá atrás, tem só Avalô, avalô Tá com seu avalto Avalô, avalô Tá com seu avalô Tá com seu avalô, avalô Tá com seu 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 avalô